Siga o calmo Mesmo que os filhas da puta torcendo pra não chegar no alvo Pra eu chegar no alvo eu Siga o calmo Faço dos filhas da puta a peneira brindou de tiro ao alvo Siga o calmo Mesmo que os filhas da puta torcendo pra não chegar no alvo Pra eu chegar no alvo eu Siga o calmo Faço dos filhas da puta a peneira brindou de tiro ao alvo Brindou de tiro ao alvo Cada soma botei som e os cara tão ligado no que eu faço E o que eu faço gera inveja em inimigos Porque eles sabem que não é fácil fazer o que eu faço Tentei são fiasco, engasgo mais que em fit 85 Verdade dó, ligo Samu vim pra te machucar mas tu nem vai ligar Porque só prestar atenção no beat dizer que tá no top é mole Eu quero ouvir tu chegar sem um foda Likes põe no top rimas bem medíocas Sei quem fecha e quem não fecha é palha Eu vejo férias com a minha mina em mala Eu sei quem fecha e quem merece bala Eu guardei uma vaga pra tudo meu porta-malas Eu liguei no time pra geral fazer as malas É, a cada dia conheço mais gente mala Avisa ao soldado rap que eu sou resgato e rimas de queimar Eu vou mandar todas pra bala Vocês só falam de grana mas não ganham nada Minhas gemas valem ouro, caneta dourada Rime flow, vocês são fracos sem ideia Rima um em slow, no nosso som foda na pista quer viver de show Certo jogando sem baliza ainda quer marcar gol Por isso o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Desde o meu mano que eu vou seguir calmo Preciso de tirar o alvo Uma fera que tá fora daquele copil Eu sigo calmo nesse flow e vou trio Não chato, chega no sapato titio Antes era quem não é visto, não é lembrado Hoje cê não vai ser lembrado se não tiver views Mude o pensamento fraco Tenho pensamento franco Todo mundo sempre fica falando Que é jogador bom e nunca fica no banco Alguém ganha dinheiro é tipo um esporte Meu carro tá forte voando Deixa eu jogar o jogo do meu jeito Então pode me deixar no banco Santander, Espanha, Bélgica, Alemanha Fé, muita fé, muito ouro Para todo mundo e faladores sempre embaixo do meu pé Tenho sarcástico, irônico, eletrônico Efemerogêneo portando aquele meu freestyle Supersônico, enigmático e não anônimo Busco ser homogêneo e acabo sendo hegemônico Eu sigo salmos Assim que eu sigo salvo Sei que um dia eu vou acabar a sete palmos Mas sabe como eu vivo e como eu faço? Vocês só falam de grana Mas não ganham nada Minhas rimas valem Eurô, caneta dourada Rime e flow Vocês são fracos, sem ideia Rime um end-low No nosso sofá, dá na pista, quer viver de show Certo jogando sem baliza e ainda quer marcar gol Por isso, meu mano, que eu vou Eurô, caneta dourada 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 Sous Fala Vai ter porra nenhuma, mano Guilherme 13, Fala do Z3 É o clã, madafaka Tamo junto e misturado, Sous Aru